Música Fala galera do Youtube, mano, eu sou o JZ Pra quem não me conhece e você tá aqui sim no meu canal Então se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo de inscrever-se Ativa o sininho de notificação que você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal Mano, eu também vou pedir pra você se inscrever lá no Youtube Game Vai um aplicativo no app, né, na Play Store Você acha lá, baixa lá e que vai vir todas as notificações certinho Porque no Youtube aqui normalmente eles não entregam certinho Mas lá sim, vai tá vindo e vocês vão deixar o gostei com certeza Compartilhe com seus amigos esse entretenimento aqui Se você gostou, Alegria, então Alegria chegou até você Você já sabe, desce no botãozinho abaixo aí e deixa o gostei novamente, né, não? Mano, e é o seguinte, hoje eu quero aqui lançar uma nova campanha Sim, lançar uma nova campanha, rapaziada De 1k lá no canal da Loma Pra quem não sabe, é o primeiro link da descrição, vocês vão tá aí É kk, brota nesse vídeo, 5 char e vamo que vamo família Muito obrigado por tudo, é nóis E bora pro vídeo, cara, tchau Bom, estava aqui no hotel Onde todo o exército brasileiro Daquele lado ali Pousaram o exército gus Ficaram tudo ali, um cada Alojado em cada quarto desse com uma suíte E eu fiquei nesse quarto número 9 aqui Mas os outros Os outros membros aqui do exército brasileiro Tá aqui ó, o 8, o 14 Então tudo aqui Mas vamo lá, vamo lá que eu tenho que ir pra missão É, o coronel já avisou que ele não vai tá presente Hoje na missão, que ele colocou outra pessoa no lugar dele, né Vamo sair aqui ó, mas é gostoso aqui Olha a neve, olha como a neve deixa a grama Tomara que ninguém veja eu brincando com a neve aqui, né Senão vai dar Vai dar complicação pro meu lado, né Vai complicar eu na corporação do exército brasileiro Olha, olha como que é o tempo russo Olha as folhas do coqueiro Toda branca Olha aqui, tudo branco, branco, branca a calçada Parece que passaram tinta Só que é um bairro meio perigoso Eita rapaz O cara tá bebendo ali Olha a capela aqui Olha ela ali ó Acho que é a inspetora Oi inspetora Boa tarde Soldado 45 Pedro se apresentando, inspetora Permissão pra falar Permissão concedida Boa tarde É, inspetora É, não vai pra alguma missão hoje? Hoje você vai ter a missão de escoltar a saída do exército brasileiro Do exército, junto com o exército brasileiro? É, junto com o exército brasileiro Ah Do time da... Do brasileiro Ah, o time brasileiro é mesmo, é hoje o jogo deles Isso Contra a Bélgica, né Isso Então tá bom Então tá bom É, a gente só vai escoltar a saída deles O ônibus já tá lá na frente, então, do estádio? Só pra confirmar com você Isso, o ônibus já tá lá na frente do estádio E já tá quase garubando o jogo A gente tem que ir lá Ah, entendeu Pra gente já ir no túnel da saída pra ele subir pra escada E dar acesso ao ônibus que tá localizado parado ali na frente do estádio A gente já tá lá na frente lá pra não tiver nenhum mal intencionado, né Vindo Mas tudo bem Eu vou colocar essa arma aqui Debaixo do banco, licença Eita Só deixa eu colocar aqui Debaixo desse banco Aí Ô, inspetora Oi Só uma... Pedi só um favorzinho pra você Não tem problema Eu sei que a missão tem que ser rápida, mas não tem problema Aham Não Fala Eu vou ali só dar uma rezada ali antes de sair A capela tá fechada Eu acho que a capela tá fechada Mas eu vou ali na porta dela ali, da capelinha Eu vou só rezar ali Rapidinho Vamos lá Em nome do pai, do filho Meu Deus, me guarda nessa batalha Me guarda Amém Vale pedir minhas coisas pra Deus em pensamento Bom Vamos lá então É... Posso ir dirigindo? Não tem problema? Pode Então tá Eu peguei minha arma aqui Já empunho Vamos lá Brasil! Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar o perímetro Acontecer tudo Tomara que não aconteça mais nenhum imprevisto nessa missão, né Na outra missão Falaram pra você, inspetora O que aconteceu? O que? Não falaram, né Não falaram nada então, pelo jeito Não Então O que aconteceu foi o seguinte Eu tava Escoltei o ônibus do hotel Da seleção brasileira, né Da seleção do Tite Do Neymar Do Felipe Coutinho Enfim De todos esses jogadores Escoltei até lá no estádio Né Até no estádio ali Que é localizado no centro de Esparta Aqui na Rússia E aí Da Esparta-Moscou Aí eu fui lá E a hora que eu cheguei no local É... O Messi tava chorando lá na frente Você acha? Do estádio O louco Sim, ele tava chorando pela iluminação, né Diante da... Sim Da França A poderosa França E aí Eu, né Confortei o coração dele ali No momento, né Por... Ficou meio estranho, né Né, inspetora Confortar o coração não Confortei ali Confortei ali A pessoa dele em si, né Que ele tava de luto pela nação dele Né Triste demais pela iluminação Chorando Ele queria entrar no ônibus brasileiro Você acha? Tava desnorteadão Aí eu acabei... Eu ia apanhar lá É, lógico que ia... Pô, e outro Ia dar muito bafafá pra cima dele, né Você tá andando fumando, inspetora? Tem um monte de cigarro aí no meio Aonde? Aí no meio, ó É você ou coronel? Coronel? Ah, o coronel parece que ele ficou ruim, né Ficou meio gripado por causa desse tempo de neve aqui Teve que abordar a missão Não teve como ele tá vindo aqui no local, né Pra mim tá passando essa missão É isso mesmo? O Lúcio lá Que isso também era deserto O Lúcio? Faleceu, espetor Você ficou sabendo? Hum... Eu fiquei sabendo que ele saiu do deserto Mas ele não me conta nada desse exército Não, ele saiu pra ir pra um lugar melhor, né Sim Ele faleceu, infelizmente Infelizmente ele veio a falecer Numa troca de tiro na favela do Campinho Entendeu? A gente fazia um filme... Só pica pra mim... Ah... Tirar... O... A identidade dele Do lado do... Os documentos Ah, eu queria que a indenização pra... Pra esposa, entendeu? Sim Entendeu só pra esposa Ah, mas é o seguinte, inspetora É... Eu vou terminar o que aconteceu naquele dia O QRU daquele dia Foi o seguinte É... Enquanto eu tava lá no ônibus do Brasil esperando Tal, ele seguiu o Messi até lá dentro Com a equipe dele Ainda falei pra ele Hombre, chega cá Não fazeste isto E ele, né Aí ele compreendeu tudo mais Meu arranhol, né Porque eu não sei falar direito espanhol Aham Aí eu dirigi ele lá pra equipe dele Lá dentro do estádio Ali no interno desse estádio aí mesmo Onde que fica alojada toda a equipe Todo o staff, né Do futebol Sim E ao dirigir lá fora de novo Lá pro pátio Tinha um paparazzi Que não podia tirar foto ali E ele tirando foto Do ônibus do Brasil Pra tirar sarro Sabe? E tipo assim Foi apreendido Foi apreendido Eu gemamos ele Ele pegou parece que Três anos de cadeia Aqui na Rússia É invasão de privacidade Essas paradas Que eu não entendo muito da lei da Rússia Que é bem... Que é bem... Que é bem... Ai o ônibus do Brasil Aí ó Já tá aí na frente já Pra sair, né A delegação toda Mas tá bom Vou estacionar direito aqui O jipe já na frente do ônibus Pra ficar tudo certinho Aí Vaga de deficientes Mas foi isso que aconteceu Que é Rio É vaga de deficientes? É Como você sabe? Tá tudo cheio de neve pra mim Pera aí Tira então daí, inspetora Coloca ela naquela de trás lá Ela entende pra caramba Que ela entende russo Tem umas plaquinhas aqui Eu não entendo nada Desculpa, inspetora Desculpa Pela falha ali Que pra mim Eu não sei Ele é russo Você sabe então Nossa, tá tudo sujo, inspetora O que aconteceu? Tava treinamento aqui Com soldados russos? Treinamento russo Provavelmente eu posso vir pra cá É, sério? Que bacana Bacana É bom fazer estágio pra fora também Entender um pouco das forças armadas Armadas De uma das maiores potências do mundo, né Tanto de munição Ô, inspetora Eu sei que aqui é uma missão, né Mas eu tenho uma vontade De entrar nesse ônibus ali No motorista dele Se eu posso Rapidinho Vai, vai Nossa, obrigado Ela é muito boazinha Ela é bem mais boazinha Que o coronel Vamos ver como que é aqui Vai Nossa, que legal, velho Olha só o estofado lá Da seleção Ó, gostoso Isso, eu não vou andar com ônibus Senão vai dar problema Aí eles vão perceber Aí vai dar problema Fechar a porta do ônibus aqui Pronto, inspetora Deixei no jeitinho que tá Pra ninguém desconfiar Vambora pra mim sair, então? Vamos Já estamos pra sair Falta quantos minutos pra acabar o jogo? Cinco ou dez? Falta Dez Dez faltava quando a gente saiu de lá Acho que falta um cinco aí, inspetora Ah, não sei Que hora que é agora? Agora, deixa eu ver É... Que hora começou o jogo? Três horas É... Então acho que provavelmente Quatro e pouco Quatro e pouco? Quatro e quarenta e cinco Que acaba o jogo É quatro e quanto É isso? Quatro e quarenta Quatro e quarenta Então falta cinco minutos Vambora, vambora Antes que ele saia Vamos lá, vamos lá A inspetora vai ficar aí Nessa porta aí Da saída ou lá embaixo? Eu vou ficar sim Tá bom, vou ficar lá na porta De onde que sai Que eu sei de onde que é Vamos lá, vamos lá Boa tarde, boa tarde Russas Vamos aqui, ó Não existe Eles vão sair por aqui, ó Pra ir pro vestiário ali Então vou ficar aqui mirado Tô com escuta de ponta aqui Com a inspetora No ouvido Ai, gripe tá me pegando aqui Por causa desse frio da Rússia, rapaz Tá resfriando tudo Tudo, tudo, tudo Ficando gripado Tá acontecendo uma KRU Aqui, aqui sobe Sobe, rápido Sobe Quer Rú, quer Rú Quer Rú Quer SL, quer SL Quer SL, quer SL Meu Deus, meu Deus Meu Deus Vamos subir, vamos subir Vamos subir O que será que tá acontecendo? O que será? Já vou mirado Vou mirado E atento Passando o bizu aqui O que que tá acontecendo? Nossa, um monte de fã Que já esperando jogadores Neymar Flipkotinho As marias chuteiras Já tão tudo aqui O que que é aquilo? O que é aquilo? Droga, droga Tem um indivíduo ali chutando o carro O ônibus do Brasil Parou, 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 parou Parou, parou Pro Sol, você vai ser preso Olha que você foi no ônibus Por que você tá fazendo isto, hombre? Porque ele não quer Que Brasília passe de la Bélgica E la pegue da luce de ganhada Da França Na quarta Na semifinal Pegar Brasil, não Não, não Que isso, Luiz Soares Pelo nome do Brasil Pelas forças armadas brasileiras E russa Você tá preso Em nome da lei Tudo que você disser Será usado contra você Contra toda você E sua delegação do Uruguai Na Na delegacia Mas contra você Luiz Soares, né? Mais como você Tudo bem, tudo bem Mas é Eu não vou desabarato Dele estar fazendo isto comigo, hombre Que arriba o que? Que arriba O México já foi Já passando pelo México Voamos Contra o México Entendeu? Mas agora eu vou te algemar Vou te algemar aqui Porque você não merece Fazer isso daí Com o ônibus brasileiro Você não... Por que? Seu amigo Neymar Tá aí Eh, discutir com ele Vou tocar marquezine Eu não quero mais amizade dele Não quer? Então eu vou te grampar aqui Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou tá tacando aqui Algema em você Pronto Tá bom pra você assim? Está apertado Está apertado, manito Está apertado por quê? Fica aí onde você... Ai! Filha da mãe me mordeu Você tá pensando que aqui é a culpa Do mundo que você vai morder, rapaz? Vai tomar uma coronhada Pro vagabundo ser besta Ai! Vou te processar! Ai! Ai! Idiota Levanta aí Levanta aí Vai, 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 vai Ah! Guspindo de mim Ah! É dois... É dois processos que você vai pegar Irmandito Não é pra ir não, vagabundo É lá pro jipe Não me chamasse de vagabundo, homem Eu sou um atleta profissional Cala a boca Vai, vai, vai pra dentro do jipe Vai agora Vai agora Toma outra Pra você aprender Ai! Ai! Não morder mais as pessoas Ai, tá doendo Ai, ai Ai! Vai, vai, vai andando pro jipe Olha o jipe lá Vai, vai, vai Estou indo, homem Estou indo Estou apertado, hein, gêman Ninguém mandou você fazer vandalismo Você vai responder de 5 a 6 anos de cadeia aqui Se bobear Isso se eu não falar que você cuspiu em mim Vou nada Tenho dinheiro Tenho dinheiro Sou jogador dele futebol Pode entrar aí Entra logo aí atrás, hein Para de graça, hein Você vai ver, homem Tu vai vestir O que irei fazer contigo Não vai ver nada Vai ver nada Então você vai ver, meu amigo Estou te vendo, hein Estou olhando em você Tem sem gracinha, hein Inspetora, inspetora Está no QAP Oi, estou aqui Oi, inspetora O QRU era um jogador da seleção rival, né Estava chutando aqui o ônibus Eu pensei que era um torcedor do Uruguai Você também pensou que era um torcedor, né Pensei, hein Nossa, mas eu estou de queixo caído O Luiz Soares, amigo do Neymar Chutando aqui o ônibus Brasil Amassou toda a porta Agora não sei o que vai dar problema pra nós, hein E senão ele foi expulso do Exército Brasileiro Porque a nossa missão era deixar ninguém chegar perto de ninguém desse ônibus aí Não aconteceu nada, vandalismo Amassou a porta, estão vendo aqui? Eu estou levando ele aqui pro DP, tá bom? Ok QSL, TKS E um acidente, meu Deus Bateu ali, mas ele conseguiu se dirigir pra lá Meu Deus do céu Vambora, vambora Vambora que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Tu vai ver, ônibus Tu vai ver, eu tenho minha família Não fazer esse tempo comigo Eu vou pensar no seu caso, Luiz Soares Eu vou pensar Bom Eu tenho dó, né Mas aqui lá, como que eu vou? Vou falar que foi um torcedor, estava correndo Sei lá se a inspetora vai brigar comigo Vou desgrampar Espera aí, ô doido Espera, espera, estou doendo a minha mão Para aí, doido Deixa eu desgrampar você aqui Aí, ó Vou tirar o gema de você aqui, tá bom? Aí, pronto, pode ir Filho da mãe Filho da mãe Volta aqui Eu não vou atirar que é um jogador Isso vai dar problema pra mim Deixa ele embora Me agrediu Ai, o queixo Nossa, acertou um soco no meu maxilar Além da cobertura pra esse filho da mãe Ele me bateu ainda Filho da mãe Filho da mãe O que eu vou explicar pra inspetora agora? Não sei, não sei Eu vou voltar lá pro estádio lá E vamos ver o que vai acontecer Ele decide o que Deus quiser Vai entregar tudo na mão de Deus E... Droga, cara Ai, meu queixo Nossa, que encheu na hora Ele deu um soco no queixo, mano Tá doendo Ai Ai Nossa, estralou Ai Ai Caramba Ó Vamos pra lá, vamos pra lá Sai da frente, louco Nossa, deixa eu só ver como ficou o estado do ônibus ali de novo Que eu não reparei direito Se a inspetora vim aqui, nem vou saber o que falar Meu Deus do céu Vai me dar um esporro Vou ficar desarteado Nossa, amassou demais Meu Deus do céu Ih, a inspetora Droga Droga, deixa eu me posicionar aqui Já? Sentido Soldado 45 Ao seu dispor Ao sua disposição, senhora Já voltou? Já voltei, senhora Deu tudo certo Rápido? É Tudo certo Deixa eu passar a olhadinha aqui pra delegacia Oi? Quer apê? Quer apê cupom? Quer apê, quer apê O Luiz Soares já estava preso? Eu vou perguntar em russa aqui Para as pessoas que estão aqui Ok O Luiz Soares? Não, não está aqui Não tem nenhum Luiz Soares Que deu entrada aqui no DP não russo não Ok, ok Oi, senhora Ligou aí? Como você vai explicar isso? O que? Eu escutei, senhora Me desculpa, senhora Era um atleta de futebol Uma estrela mundial E ele amassou isso aí Vai dar muito problema pra nós Mas vai ter carca Por que o seu caixa está sangrando? Porque ele me deu um soco E você deixou? Não, não é que eu deixei Eu tirei a algema dele Fui Por quê? Fui a cobertão Algema existe pra quê? Pra tirar? Pra Pra não levar Pra soltar ele? Mas, ô, inspetor Você não está entendendo Põe na cabeça uma coisa Ele é uma estrela mundial do futebol Amigo do Neymar Ia manchar a imagem dele Ele, entendeu? Ele tem família O que eu fiz? A inspetora não fala pro coronel Por favor Não fala pro coronel Eu vou ser expulso Me desculpa Eu agi mal Mas olha isso Olha isso Eu assumo Eu assumo Eu falo que foi um torcedor Que veio aqui Bateu Torcedor uruguai Bateu no ônibus do Brasil Apedrejou Entendeu? Eu falo Eu assumo a responsabilidade Eu assumo o BO Se for pra pagar Eu pago também E aí Eles vão expor E nós dois Como que a gente não prendeu um torcedor? Fala que fui culpa minha, senhora Eu vou falar que você tava lá dentro Eu vou te acobertar, senhora Não é errado isso É omitir Não é mentir Ok Por favor, por favor Eu te juro Eu te juro Eu imploro Graças a Deus Ela aceitou Agora eu vou ficar aqui Pra mais ninguém vir aqui Deixa eu abrir essa porta Olha o que aconteceu com a porta Amassou toda a porta Rapaz Olha isso Tá até fechando sozinha Quebrou mesmo Vamos esperar a delegação toda sair aqui I know I'm so much better Tchau. 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 Tchau.